Fala galerinha, bom dia! Rapaz, gostei tanto da estadia aqui em Anapurus Na casa dessa pessoa abençoada aqui Como é que você tá, Filipe? Beleza! Tudo bem, né? A estadia foi top demais Gostei tanto Queria até morar, ué Aproveitando muito a companhia do Léo esses dias Verdade Já que o convite de voltar Feito ano, mas a casa sempre aberta Falaram que quem prova da água Da água de Anapurus, não esquece jamais Sempre bom Que legal, de verdade, muito obrigado pela receptividade Muito legal mesmo E a galera aí atrás? Show! Show demais da conta Chegando aqui na cidade de Chapadinha No estado do Maranhão Daqui a pouco vou seguir Sentindo barreiras Porta de entrada Das dunas maranhenses Ou melhor Dos lençóis maranhenses Enfim, chegamos em uma parte da BR-222 Que tem acostamento Isso aqui eu acho que é uma das coisas que o ciclista mais gosta Andar Em uma BR Em uma rodovia Em uma estrada Que tem Acostamento E vale ressaltar que esse acostamento aqui da BR-222 Nessa região aqui De Chapadinha Até Ragem Grande Conforme vocês estão vendo aí na imagem Olha que beleza Limpo Planinho Sem nenhum buraco Pelo menos nessa região aqui onde eu estou E eu espero que continue assim Filipe 200 metros depois do vídeo Olha aqui Muito buraco Essa é a realidade da BR-222 Cara Rapaz Eu fiquei feliz demais ali no início da Da rodovia da BR-Mos Lisinho Sem nenhum buraco 200 metros depois aqui Eu estou de buraco Ai ai Mas faz parte Por isso que a gente vai deixar de pedalar Não é uma grande Jackson É A gente dizia dos buracos A gente dizia dos buracos Rapaz Olha que situação aqui gente Nossa cara Mas faz parte Isso aqui Isso aqui É comum Isso aqui né Não deveria ser Esse tanto de buraco aí Nas nossas BRs né Já que falou que aqui ainda está pouco Cara mas olha só Tanto de buraco Os carros ficam fazendo Zigue-zague no meio da pista Para desviar Dos buracos É Mas enfim Vamos continuar Girando o pé de vela Porque com Ou sem buraco A gente vai continuar Girando o pé de vela Vamos que vamos E tem uns buracos que é maior que outros Aqui Mais uma vez Estou eu aqui Na companhia somente Na minha bike Liberdade Dos meus amigos que Vieram me escoltar No dia de hoje Voltaram ali da No povoado de placas E daqui Eu sigo sozinho Em direção a Urbano Santos Faltam uns 60 km Sol já está se pondo E Bom Vou aproveitar os últimos Aios solares do dia Como Eu sempre venho Apreciando né Aproveitando Que é Na companhia De mim próprio Já estou acostumado com isso Então Isso aqui pra mim Não é novidade Agradecer é claro A presença Do pessoal Que vieram comigo Até o povoado de placas Mas Eu tinha noção de que Algumas horas depois O que ia se suceder Era a minha viagem Solitária Leozinho O viajante solitário Ai ai Na verdade Eu não ando só gente Eu ando Sempre na presença Do Criador É ele que me guia Me protege Me dá força Obrigado Deus Por tudo Obrigado por mais um dia Obrigado por a vida Que eu tenho Obrigado pelos amigos Pelo carinho Dos seguidores Pela minha família Enfim Gratidão por tudo E você Já agradeceu hoje Ainda há tempo De agradecer Sempre há tempo De agradecer Vamos girar o pé de vela Que ainda falta 60 quilômetros Pra Urbano Santos E é lá Que eu vou Pernoitar hoje Se Deus permitir É claro E ele há de permitir Daqui a pouco Vou ter que ligar as luzes Pra facilitar Minha visibilidade No que diz respeito A esses buracos Aqui Porque eu não sei Se tem muito buraco Na estrada Ou muita estrada Nos buracos Vamos girar o pé de vela Fala galera Passando aqui Na cidade de Bené Como é que é o nome aqui? São Benedito São Benedito Mas mais conhecido Como São Benedito Rapaz O pedal de hoje Não finalizou ainda A gente está indo Em direção A cidade de Urbano Santos Esse é o grande ítolo Tudo bom? Aquele na frente É o comandante Bruno Gente boa E o motivo Da qual eu falei Que a cada dia que passa Eu fico mais entusiasmado Mais feliz Mais inspirado Mais motivado A girar o pé de vela É por causa disso aqui Os caras Saíram lá Da cidade De Urbano Santos Vieram aqui em São Bené Dá uns 20 quilômetros Agora conforme vocês podem ver É noite E os caras vieram aqui Me dá a honra De pedalar com eles Durante esse trajeto aí De sei lá 20 quilômetros Isso aqui Cara Não tem preço Mais uma vez Brunão Muito obrigado Grande ídolo E toda a galera aí de trás Valeu demais gente Tamo junto Tchau